Música As últimas notícias que temos no dia Rios e coelhos inundando inúmeras cidades Milhares sem energia elétrica após o terrível furacão Três tofões acabaram de tocar o sol ou se na cidade E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto Eu nunca vi tais condições climáticas antes Busquem abrigo imediatamente Música 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 Olha mamãe Os livros proféticos da Bíblia Conhecidos por muito tempo como mistério Textos históricos, números antigos, imagens simbólicas Todos os eventos apocalípticos descritos por vir em breve É realmente possível compreender o seu significado? O que é a marca da besta? Será como dizem Um microchip de computador implantado sob a pele Ou será algo mais insinuoso? O que dizer sobre o anticristo? Este sinistro inimigo de Deus já se manifestou? Ou ainda espera nas sombras? Será um ataque terrorista que levará a terra à tribulação final? Testemunharemos os horrores do Armagedon e as sete últimas pragas? O que necessitamos saber para evitar ser deixados para trás quando o Senhor voltar? Reconheceremos os últimos dias e saberemos o que nos espera? O que você está pronto a experimentar? Revelará o que a Bíblia realmente diz sobre o final dos tempos Junte-se a mim para juntos descobrimos os incríveis fatos por trás dos eventos finais da profecia bíblica O que você está pronto a experimentar? O que você está pronto a experimentar? Mas você, Daniel, fecha estas palavras Sele o livro até o tempo do fim Muitos correrão dele e para ele E a ciência se multiplicará O fim do mundo realmente ocorrerá? Se for, quando? Esta é uma das mais importantes e misteriosas perguntas de todos os tempos O profeta bíblico Daniel predisse claramente que ao final da história do mundo Nós veríamos um aumento dramático no conhecimento Já aconteceu? Considere, por exemplo, como os meios de transporte mudaram dramaticamente em épocas recentes Por 60 séculos, o meio mais rápido de transporte foi viajar a cavalo Agora viagens que demoravam meses são realizadas em minutos Em uma geração, a revolução dos computadores trouxe mudanças tão radicais Que nossos antepassados jamais imaginariam Mas numa interpretação mais exata deste verso É que o conhecimento a respeito dos livros proféticos aumentaria E como predito, foi isto que aconteceu Mas as profecias de Daniel não são as únicas na Bíblia que falam dos sinais do tempo do fim O que mais pode estar escondido dentro dos antigos textos das escrituras? E você ouvirá de guerras e rumores de guerras Não te preocupes Porque todas estas coisas virão, mas passarão Mas não há é o fim ainda Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares Tudo isso será o começo das dores Qualquer um pode ver em todo o mundo O quanto forças políticas e naturais Têm tornado nosso mundo moderno um lugar perigoso para se viver Pense nisto Nos últimos 100 anos O mundo inteiro enfrentou duas guerras mundiais Vários outros conflitos Sem mencionar o aumento de ataques terroristas Além disso, um aumento na taxa de mortalidade em desastres naturais Incluindo terremotos Incêndios Inundações Tornados Tormentas assassinas num clima bizarro Tudo a caminho da destruição final do planeta Incrivelmente O apóstolo João profetizou Que ao se aproximar o tempo do fim Aumentaria a habilidade do homem em destruir o planeta Apocalipse 11, verso 18 Diz que Virá o tempo em que Deus destruirá aqueles que destroem a terra Está claro que esta previsão foi vividamente cumprida Por séculos O homem apenas fazia suas guerras com lanças fumigantes Ou seus canhões à pólvora Hoje Possui armas devastadoras Que podem rapidamente exterminar com a vida no planeta Pato é Que Jesus profetizou Se sua vinda fosse adiada Ninguém sobreviveria O próprio Cristo Nos alertou sobre estes perigos Mas que eles seriam apenas o início do fim Poderia o homem fazer alguma coisa Que pudesse dar início ao tempo do fim? Saiba que Os últimos dias Serão dias difíceis Os homens serão amantes de si mesmos Amantes do dinheiro Gananciosos Presunçosos Blasfemos Desobedientes aos pais Ingratos Profanos Sem amor Irreconciliáveis Fofoqueiros Sem domínio próprio Grosseiros Sem consideração com o bem Ninguém que haja vivido pelas últimas décadas Poderá negar A contínua e espantosa queda moral De nossa sociedade moderna Cada geração Continuamente Abre um envelope de aceitação comportamental Como resultado Cada uma das gerações sucessoras Operam sob um padrão moral mais baixo Do que o seu padrão anterior Infelizmente Parece não haver um fim a esta trilha vergonhosa Nos dias de Noé A decadência moral condenou o planeta A destruição com o dilúvio Nos dias de Ló As perversas e depravadas Sodoma e Gomorra Foram cidades consumidas com o fogo do céu Assim como nos dias de Ló Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam Mas no dia em que Ló saiu da cidade Caiu fogo e enxofre do céu E consumiu a todos Assim também será no dia em que o filho do homem se manifestar E em nossos dias Poderia ser incontrolável imoralidade e perversão Novamente motivo para uma condenação vinda dos céus Junto a imoralidade e nossa sociedade decaída A Bíblia nos alerta que nos últimos dias Haveria um dramático crescimento no espiritualismo e no ocultismo Agora o Espírito diz terminantemente Que nos últimos dias Alguns abandonariam a fé Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios A prática de comunicar-se com os mortos Extensamente proibida pelas escrituras Tem amplamente sido aceitas Inclusive em igrejas modernas Programas de televisão e filmes Apresentando os temas do arrebatamento e do ocultismo Tornaram o assunto extremamente popular Especialmente entre os mais jovens Apesar de todo este espiritualismo e incontrolável imoralidade A Bíblia ensina que onde o pecado está em abundância A graça está em superabundância Portanto, uma grande notícia para os últimos dias Antes da volta de Jesus Foi a promessa de que as boas novas seriam anunciadas Por todo o mundo Então este evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Em testemunha a todas as nações Então virá o fim A então aparentemente insuperável missão De comunicar o evangelho aos quatro cantos da terra É uma rápida realidade Com missionários, livros, fitas, transmissões via satélite e internet O evangelho tem se espalhado rapidamente pelo mundo A mensagem da salvação nunca antes foi tão amplamente divulgada como hoje A Bíblia revela que estamos vivendo, obviamente, nos últimos dias O aumento da ciência, estabilidade global, declínio moral Um explosivo interesse pelo ocultismo Todos testificam o tempo do fim Os sinais do fim estão claramente se cumprindo Mas ainda mais A Bíblia também nos alerta Que entre as forças do bem e do mal Em última instância levarão o mundo ao conflito do Armagedon A qualquer momento Uma crise global sem explicação Atingirá todo o planeta Numa crise tão devastadora Que o mundo jamais viu Qual será a catástrofe que dará início à crise final? E quando acontecerá? Poderia ser um devastador ato terrorista? Talvez uma crise econômica internacional? Talvez até um terremoto? Um asteroide? Ou algum outro evento cataclísmico? Talvez um acidente químico? Ou uma praga biológica mortal? Talvez a combinação de alguns desses acidentes? Mas mesmo a Bíblia não identificando o evento crítico exato Ela revela as dramáticas cenas que se seguem Mais adiante você compreenderá Mais sobre essas surpreendentes Chocantes eventos Que muitos cristãos ainda não estão preparados Ao iniciar-se a grande tribulação Líderes mundiais lutam em lidar com o aumento das calamidades Enquanto isso Verdadeiros cristãos dedicados a Deus Experimentam o maravilhoso poder do Espírito Santo Após essas coisas Eu vi outro anjo que vinha do céu E a terra estava iluminada por sua glória Este grande poder que iluminava o povo de Deus É o próprio Santo Espírito Em Santa Confidência Eles testificam de Deus Intervindo pelas igrejas E também chamando os perdidos para Cristo Eles permanecem firmes na palavra do Senhor E exortam todos ao arrependimento E obedecerem os mandamentos de Deus Numa atmosfera de reavivamento agita-se a terra O Santo Espírito compele ministros e membros de igrejas A juntos trabalhar intensamente pelo Salvador Ao se manifestar o trabalho do Santo Espírito Para imaginar, estas manifestações supernaturais Influenciarão muitos E são poucos os que estão preparados a se opor A esta altura Famílias e igrejas Tornaram-se ineficazes no combate A esta crescente onda de fraqueza global Em meio a este tumultuado ambiente político e social As pessoas desesperadamente procuram um caminho Para combater esta onda universal de moralidade Líderes políticos e religiosos apelam por seus constituintes Pedindo por medidas legais a restauração dos princípios de Deus E a paz na terra Como resultado desta pressão enganosa Os governantes aprovam leis que conflitam diretamente com as leis de Deus Mas esta não é a primeira vez que isso acontece na história Certamente você se recorda da familiar história de Daniel capítulo 3 Quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor Ordenou a todos no seu reino que se curvassem e adorassem Aquela enorme estátua de ouro que ele construíra Entretanto, três jovens hebreus sabiam que esta ordem Estava diretamente em contradição com o segundo mantamento sobre idolatria Determinados em serem fiéis a Deus Recusaram adorar a estátua O rei ordena furioso Que sejam lançados na fornalha ardente Mas Deus miraculosamente interveio e salvou suas vidas Depois, a história de Daniel na cova dos leões Você se recorda do rei da Pérsia Criando uma lei que proibia todos de adorarem qualquer Deus Se não ele, por 30 dias Mas Daniel sabia que obedecer esta lei Seria uma violação do primeiro mandamento de Deus Destemidamente, Daniel segue sua vida Orando diariamente a Deus Mesmo colocando sua vida em risco Os inimigos de Daniel rapidamente denunciaram ao rei Que, relutantemente, teve que fazer cumprir-se a lei Lançando-o na cova dos leões Mas, novamente, Deus intervém com o seu poder E miraculosamente poupa a vida de Daniel Da mesma forma Nos tempos do fim, Apocalipse prediz Que o poder do mal obrigará governantes de todo o mundo A endossarem leis que definam como as pessoas adorarão a Deus Estas leis irão aparentemente promover a moralidade Mas, na realidade, elas preparam o mundo Para aderirem à marca da besta e o anticristo Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão E farão milagres e sinais maravilhosos para enganar Se possível, até os salvos Durante este período de crescentes crises Quando o mundo estiver desesperadamente buscando alívio E procurando uma estabilidade global A ajuda virá de uma forma surpreendente Em várias partes, por todo o mundo Se ouvirá Jesus voltou, Jesus voltou Um radiante e carismático ser Se diz o Filho de Deus Um exército de jornalistas Se amontoa para ver este Que realiza milagres sobrenaturais Eles o ouvem repetir as mesmas palavras Que Jesus falou nas Escrituras Este evento será transmitido ao mundo via satélite Milhões serão enganados com esta aparição Como sendo cumprida a profecia De que todo olho o verá Inúmeras religiões estão ansiosas na expectativa por um Salvador Então este deslumbrante ser Aparenta ser a resposta às suas orações Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios Que Satanás pode transformar-se num anjo de luz Infelizmente, não será Jesus quem o povo receberá de braços abertos Mas sim Satanás, disfarçado como o Filho de Deus Fazendo isso, o mal será capaz de unir o povo em todo o mundo E reconfirmar seu falso sistema de adoração Assim o mal concretiza a maior fraude Que jamais se viu sobre a raça humana A fraude satânica prova ser uma poderosa e motivadora força para o mundo Muitos dos líderes espirituais aceitam este grande impostor Bem como o falso sistema de adoração que ele propõe Com a intensificação das calamidades Líderes religiosos creem que o tempo não mais pode ser desperdiçado Em convencer o mundo a aderir às doutrinas desse Messias contraventor Aqui está a paciência dos santos Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus E a fé de Jesus Nem todos serão enganados Poucos serão aqueles que entenderão que a Bíblia havia alertado sobre esse incrível enganador E eles sabem que o objetivo deste falso Messias é desviar o povo dos mandamentos de Deus Mas essa não é a primeira vez que Satanás se apresenta como anjo de luz Quando Jesus foi tentado no deserto Satanás apareceu a ele disfarçado como o glorioso mensageiro de Deus Mas o inimigo de Deus se revelou Quando tentou a Jesus em desobedecer a palavra de Deus Portanto, mais uma vez, usando a mesma tática O mal tenta enganar o mundo a desobedecer a lei de Deus Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou será leal a um e desprezará ao outro O mundo chegou a um momento decisivo em sua história O falso Cristo e o conflito global estão dividindo o mundo em dois grupos distintos Aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que seguem a besta Ansiedade enche o coração do povo E religião é o tópico supremo de todas as mentes Entrevistas no rádio e TV Bem como nas cortes em debates Os verdadeiros seguidores de Deus serão levados diante os líderes mundiais Ali apresentarão poderosas e eloquentes razões bíblicas para sua oposição Onde o falso sistema de adoração foi apresentado ao mundo Os mandamentos de Deus e o que constitui a verdadeira adoração Estarão ao centro de cada discussão Movidos pelo poder do Santo Espírito Compelidos pelo argumento bíblico dos servos de Deus Milhares em todo o mundo converter-se-ão desde suas igrejas sem vida E se posicionarão junto aos impopulares mas verdadeiros seguidores de Jesus O que nos resta? Devemos obedecer a Deus ou o homem? A tradição popular ou a escritura? Dividindo assim o mundo inteiro em dois grupos De um lado, aqueles que receberam o selo de Deus E do outro lado, aqueles que receberam o sinal da besta Aquele que é injusto Siga sendo injusto Aquele que é sujo Que siga sendo sujo Aquele que é justo Que siga sendo justo E aquele que é santo Que siga sendo santo Este texto de Apocalipse Antecede o próximo evento Em que todo homem, mulher e criança Pará sua final decisão A pavor ou contra Cristo Ao lado de Deus Estão aqueles que em fé observaram sua palavra Mesmo diante a oposição No outro lado Aqueles que escolheram a religião de tradições humanas Assim como as portas da Arca de Noé Fecharam-se instantes antes do dilúvio A porta da graça será finalmente fechada para o mundo E a graça de Deus não estará mais disponível para os perdidos A segunda vinda de Cristo é iminente Mas primeiro O mundo terá de atravessar as mais devastadoras pragas Que jamais sobrevieram sobre a humanidade Ouvi então uma voz vinda do templo Dizendo aos sete anjos Vá e derrama sobre os povos As sete taças da ira de Deus O primeiro foi e derramou a sua taça sobre os povos E se viu uma ferida feia e dolorosa Nos homens que tinham o sinal da besta E que adoravam a sua imagem A esperança começa a ser massacrada Quando as sete pragas do Apocalipse 16 Começam a cair no mundo Numa sucessão rápida de eventos Estes serão os mais horríveis fragelos Jamais vistos pelo homem A primeira praga será extremamente dolorosa E provocará desmaios e agonizantes sofrimentos aos perdidos Mais seis devastadoras pragas rapidamente virão O mar e os rios se tornarão em sangue O sol terá tal força Que provocará queimaduras com sua intensidade De tal forma praga após praga virão O terror reinará tornando o mundo inteiro prisioneiros do pânico Durante este período Alguns dos salvos encontrarão abrigo em locais isolados e remotos Onde serão protegidos e mantidos por anjos do Senhor Outros lançados em prisões Embora aparentemente abandonados pelo homem Não foram esquecidos por Deus Os fiéis de Deus estarão protegidos das pragas Da mesma forma como os filhos de Israel Foram preservados durante as pragas que caíram no Egito Neste momento os salvos passam por um momento de angústia em suas almas O principal pensamento em suas mentes Estamos em paz com Deus? Finalmente encontram paz em suas consciências confiando nas promessas de Deus Assim sendo o dragão irou-se com a mulher E foi ao seu encontro para guerrear com os demais filhos dela Aqueles que guardam os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Cristo Persuadidos pelo falso Cristo Os miseráveis perdidos Tem como única esperança para alívio das devassadoras pragas A eliminação daqueles que se opõem a eles Então a decisão é tomada para caçar E exterminar em apenas um dia O povo de Deus que teimosamente Apegou-se às escrituras Assim sendo O campo de batalha espiritual Tem aqueles que seguem as tradições humanas E adoram a besta Contra aqueles que amam a Jesus E obedecem os seus mandamentos Esta é a batalha final do Armagedon O mundo perverso Que chegou finalmente ao limite da paciência de Deus E finalmente o momento em que Deus entra em cena Para resgatar os seus filhos fiéis A meia-noite o clamor foi ouvido Aí vem o noivo Na mais escura hora A mais esperada esperança de todas as eras Torna-se realidade O comando da voz do próprio Deus é ouvido Está cumprido Aquela voz de trovão chacoalha os céus Um imenso terremoto Anuncia a aproximação do poderoso exército dos céus Os filhos de Deus Há poucos sem cor e cansados Agora envoltos por um arco-íris Resplandecem diante de seus opressores Suas faces brilham Ao contemplarem seu redentor E o vasto exército de anjos Que vieram para levá-los para casa Atentem Porque ele está vindo nas nuvens do céu E todo o olho verá Inclusive os que lhe transpassaram E todos os povos da terra chorarão por sua causa Como você já sabe Este não será o momento de êxito em secreto Todas as pessoas do planeta Testemunharão este maravilhoso evento E muitos estarão aterrorizados Os símpios Fugirão desesperadamente para rochas e cavernas Tentando em vão esconder-se do santo rei que se aproxima E como Jesus prometeu Os homens maus responsáveis por seu julgamento e crucifixão Serão ressuscitados Para presenciarem seu retorno nas nuvens do céu Porque o Senhor, o próprio Deus, descerá dos céus E como o trovão E com a voz do arcanjo Com o som de trombetas de Deus Os mortos em Cristo serão primeiramente ressuscitados Um grandioso som de trombetas é ouvido pelos céus E a poderosa voz de Deus chamará os santos que dormem no Senhor Desde todas as épocas dizendo Despertem, despertem, despertem vós que no pó da terra dormem Levantem-se Por toda a extensão do planeta Um exército de santos se erguerá do pó da terra Despertarão cheios de juventude Glorificados e revestidos de mortalidade Sem nenhum traço de enfermidades ou defeitos E aqueles que ficarem vivos nestes momentos finais Serão também transformados Num instante Receberão um novo corpo imortal Os ímpios contemplarão em angústia Todos estes incríveis sinais Então nós, os que estivermos vivos Seremos todos levados junto deles nas nuvens Para encontrarmos com o Senhor nos céus E ali nós viveremos para sempre com o Senhor Com o mundo inteiro em convulsão Os remidos voarão alto E serão erguidos acima da destruição Eles voarão para a felicidade com o Senhor Junto às nuvens de anjos Nem dor, nem pecado, nem tristeza Jamais haverá O véu que os separava de seu Deus É para sempre removido E contemplam agora o seu Deus e seus anjos Face a face E naquele dia O dia da destruição de Deus Será de uma extremidade da terra a outra E não haverá nem pranto Nem ajuntamento Nem funerais Eles serão todos como lixo Sobre toda a terra Aos que ficarem para trás O caos reinará no planeta Entre os furacões Os gemidos de demônios Os terremotos Oceanos ferventes Ilhas submersas Tensas e escuras nuvens Despejam tempestades gigantescas de granizo Os ímpios que sobreviverem A essas catástrofes Em breve serão destruídos Pela presença da glória de Deus Seus corpos espalhados pela terra Despojada pelos eventos finais Então pela primeira vez Desde a fundação da terra O planeta está completamente Abandonado e sem vida Apenas Satanás e seus anjos caídos Restarão como resultado De sua rebelião Então vi um anjo Que descia dos céus Que tinha consigo As chaves do abismo E uma grande corrente em suas mãos Ele acorrentou ali Satanás Por mil anos Confinados no mundo que ele arruinou Satanás e seus anjos Ali estarão por mil anos Prisioneiros na escuridão Num planeta vazio e abandonado Só com seus demônios Satanás apenas poderá esperar E ponderar no dia de sua punição Por toda a parte Ele contempla cidades destruídas Florestas queimadas E ossos cegos Tudo resultado de sua guerra Com os céus Confinado Num vasto abismo Solitário Sem ninguém Para tentar ou manipular Ele se torna Absolutamente Miserável Então vi tronos E eles se sentavam E eles se sentavam neles E o julgamento Era comissionado a eles E eles viveram e reinaram com Cristo Por mil anos Enquanto Satanás Pensa em seu destino Os remidos Desfrutam sem palavras As alegrias dos céus Cada um deles Conhecem então O seu anjo da guarda Que responde a cada uma De suas perguntas Sobre as suas vidas Então Deus Num ato de revelação absoluta Os convida a participarem Como juízes Abrindo diante de si Os registros Dos que se perderam Os remidos Neste momento Têm a oportunidade De entenderem Por que algumas pessoas Que esperavam ver ali Não completarem a jornada Os pensamentos dos ímpios São agora vividamente expostos E o véu é removido Revelando as batalhas espirituais Que se levantaram Por salvar-se-lhes as almas Inclusive as ações E motivos dos anjos caídos Se farão nítidas O aberto e transparente Caráter de Deus Neste assunto É extraordinário Como o apóstolo Paulo Descreve em 1 Coríntios 6 Verso 2 Os salvos participarão No julgamento dos ímpios Antes que um único pecador Receba sua punição final Seus registros Serão cuidadosamente Revisados por seus conterrâneos Os quais entendem E sabem das lutas Na vida na terra Todas as palavras E atos dos ímpios Serão pesados Ante a palavra de Deus A justiça de sua sentença É confirmada E o grau de sua punição Determinado Finalmente Ao final dos mil anos Jesus e os remidos Preparam-se para o seu retorno À terra O tempo é chegado Para Satanás Seus anjos E os perdidos Quando enfrentarão As últimas consequências Por seus atos Em breve Os mansos Herdarão a terra Mas primeiro Deus executará A fase final De seu julgamento E extinguirá O pecado do universo Então eu, João Vi a cidade santa A nova Jerusalém Descendo dos céus Desde a presença de Deus Vestida como uma noiva Adornada para o seu esposo Após os mil anos Sabáticos no céu Cristo e os remidos Com a nova Jerusalém Voltam à terra Ao se aproximar A cidade do planeta desolado Jesus comanda Que os ímpios Voltem à vida Desde o pó da terra Ao seu comando Os ímpios De todas as épocas E lugares Ressuscitam Da mesma forma Como morreram E ali estão Diante de Deus Ao Jesus descer Seus pés Tocam o monte Das oliveiras Um tremendo terremoto Abre o monte Transformando Numa grande planície Então A nova Jerusalém A grande cidade De Deus Desce dos céus E descansa Sua estrutura Sobre a planície Preparada por Deus Agora Quando os mil anos Terminarem Satanás Será solto De sua prisão E então Irá atrás De enganar As nações Afim de uni-los Para guerrear Incrivelmente Satanás Consegue iludir Seus seguidores Mais uma vez E arregimenta-os Para capturar A cidade celestial Pela força Generais e homens De guerra De todos os tempos Juntos Unem suas habilidades Para prepararem-se Para o que eles Imaginam ser A batalha monumental Por este ato Os ímpios Revelarão Que seus corações Não se converteram Se fosse possível Eles destruiriam A Deus E seu trono E tomariam A cidade santa Pela força Pouco percebem eles Que essa guerra Fútil Já estava perdida Mesmo antes de começar O juízo final chegou Então eu vi os mortos Grandes e pequenos Todos diante de Deus Livre O processo escondido Todos os seus assassinatos e crimes Vergonhosamente experimentam em primeira mão as palavras de Jesus ditas em Lucas, pois não há nada coberto que não será revelado, nada escondido que não se para saber. Ao se apresentar diante deles vividamente o panorama de suas vidas, cada ímpio entende completamente que por sua própria livre escolha rejeitaram a salvação. Tragicamente, a paz e a alegria dos que estiverem na cidade nunca será desfrutada pelos ímpios. Com sentimento de desespero e sem esperança, são varridos e deixados sem palavras. Os rebeldes não podem negar a justiça de Deus, declarando-se culpados. Em uma só voz clamam, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó rei dos santos. E caindo prostrados, eles adoram o príncipe da vida. Eles subiam aos cantos da terra e cercaram o acampamento dos santos. Então caiu fogo do céu desde Deus e os consumia. Finalmente, o tempo de encarar as consequências irreversíveis de suas ações. Sem nenhum aviso, fogo e enxofre caem do céu. A terra se fende e fogo brota desde cavernas subterrâneas. Enquanto o inferno engole os ímpios, os justos estão a salvo e em segurança dentro dos portões da Nova Jerusalém. Cada pecador é punido de acordo com os seus pecados. Os com poucos pecados são destruídos rapidamente. Enquanto os culpados de horríveis pecados contra a humanidade sofrerão mais. Satanás, o instigador de todos os pecados, será forçado a sofrer muito mais. Para Deus a punição dos ímpios é um ato doloroso. Mas é algo que a sua justiça demanda. O salário do pecado é a morte. Na cruz, Jesus sofreu a punição final no lugar de todos os que aceitaram o seu sacrifício. Mas tragicamente, os perdidos rejeitaram este presente e terão de pagar o preço por seus próprios pecados. Certamente o dia virá, queimando como fornalha. Todos os orgulhosos e todos os fracos serão consumidos. Você esmagará os ímpios, pois serão como cinzas debaixo dos seus pés. Ao se esfriarem as cinzas da destruição, os habitantes de todo o universo erguem suas vozes em louvor a Deus, pois o reino de terror de Satanás foi banido para sempre. Assim, com a paz no cosmos eternamente garantida, Deus agora dedica sua atenção à criação de um novo céu e uma nova terra. Vejo então um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Após a purificação da terra com fogo, o Senhor retoma seu miraculoso e maravilhoso ato de regressão. E pelo poder de sua palavra, a terra é restaurada a forma de seu lindo Éden. Ao seu comando, um lindo e verdejante carpete de grama cobre o planeta. Outro comando, terra e água voltam à vida. Incontáveis, complexos e magnificentes criaturas de todas as espécies, pacificamente exploram o novo paraíso. A vigorizante atmosfera é pura e doce. A terra torna-se uma grande vitrine de criativa genialidade. E Deus enxugará as lágrimas de todos os olhos. E não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto. Não haverá mais morte, pois as primeiras coisas são passadas. A segurança do universo está garantida. Com a nova Jerusalém como sua capital, todas as criaturas regozijam-se no amor do domínio de Deus. Aqueles que foram resgatados da destruição eterna, compartilham uma especial união com seu Criador, o que nenhum outro ser celestial poderia apreciar. Embora pecado e pecador foram para sempre destruídos, um traço desta grande rebelião ainda permanece. O que aconteceu com essas mãos? Essas são as marcas nas mãos, nos pés e no lado de Jesus. Ao passarem-se os dias, dias inesquecíveis da eternidade, todas as memórias tristes e dolorosas se dissipam na glória brilhante e esplendorosa dos céus. Não mais atrelados a uma vida passageira, os imortais filhos de Deus são agora livres para alcançarem suas mais amplas ambições. Com a ilimitada capacidade de absorver mais e mais conhecimento, revigoram as suas mentes. Sem barreiras, seus limites não mais os prendem à terra. Os remidos são agora livres para explorarem as maravilhosas obras de Deus em todo o universo. O céu é um lugar de perfeita paz e harmonia, onde o amor por Deus e pelos outros preenche todos os corações. A Bíblia promete que este reino pode ser seu eterno lar. Jesus deu-se em sacrifício na cruz, para oferecer-te perdão e vitória sobre o pecado. Mais que qualquer coisa, Jesus quer que você viva com Ele neste novo lar. Se bem que Ele desesperadamente quer te salvar, Ele não pode forçá-lo em aceitar este presente. Você deve aceitá-lo por si mesmo. Por que não aceitá-lo hoje? Peça-lhe agora e Ele entrará em seu coração. A Bíblia A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL